Música Música Xamil, faltou você brother Alegria até nasci do sol Vem que nasci deita Vem que nasci deita Vem que nasci deita Na rede de casa Vem que nasci deita 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 Aplausos Vem menina se beija, vem menina se beija, vem menina se beija, vem menina se beija na rede de marzo. É só uma corrida, e tudo canta coqueira É uma caia, levanta, e tudo canta coqueira A paz como se canta, e é o que se canta O barco velho se canta, a sua virada verá Chegou a mente, tá, luta, chocando barulhinho 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 Chegou a mente, tá, luta Chegou a mente, tá, luta, chocando barulhinho Chegou a mente, tá, luta, chocando barulhinho